Oi pessoal, hoje eu vou gravar para vocês um vídeo do dia de menino dos abos de Páscoa Então vamos começar O primeiro que eu coloquei aqui Que eu lembro que eu lembro que eu lembro E hoje é domingo, dia da Páscoa Você tem que colocar bolinha lá em baixo Eu ganhei, meu pai comprei para mim esses ursinhos de chocolate Também Tem também o Kinder Ovo Que veio com essa banheirinha de sereia Ah, e minha prima Que ela já era grande, ela já tem 14 E não brincar mais disso Me deu as delas que veio Muito lindas Então nós temos Esse aqui Que é uns biscoitinhos Chocolate Muitos gostosos Muitos gostosos São muitos gostosos Muito gostosos Tem também Tem também Esse Que vem com aquela caneta Que coloca pilha Muito legal O meu filho De um Que todo Seu jade E Que lindo Olha como ele é Hum E que também vem com esses aqui E também tem essa luminária do Haley. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou, se inscreva no canal do Haley. Tchau, tchau.